A vacinação contra a Covid-19 se aproxima e o estado do Rio Grande do Norte se prepara para dar início à campanha. Para isso, o cidadão terá acesso à página do sistema RN Mais Vacina, por meio de qualquer equipamento eletrônico com acesso à internet, tablets, smartphones ou computadores, no link maisvacina.saude.rn.gov.br. Para dar início ao seu autocadastro, basta clicar no ícone Cidadão. Você será redirecionado para a primeira etapa do autocadastro. Insira seu CPF usando apenas números. Atenção! Não é recomendado o cadastro para menores de 18 anos, pois a vacina não está sendo indicada para esse público no momento. Após inserir o CPF, clique no botão Avançar. Para prosseguir com seu cadastro, preencha o formulário com as informações solicitadas. Marque o grupo ou os grupos prioritários dos quais você faz parte. Marque também se tiver alguma das comorbidades listadas. Caso você não faça parte de nenhum dos grupos prioritários e não tenha nenhuma das comorbidades, deixe os espaços em branco. Endereço completo de residência. Ainda será necessário criar uma senha para que, num próximo acesso à área do cidadão, você possa visualizar as informações da sua vacinação. Confirme a senha informada. Leia com atenção a política de privacidade e marque caso concorde. Além disso, é necessária a confirmação da veracidade de todas as informações concedidas. Ao finalizar o preenchimento, clique em Enviar. Pronto! Seu cadastro foi realizado. No ambiente do cidadão, estarão disponíveis todas as informações da sua vacinação. O registro da sua dose de vacina, quando aplicada, e também o prazo recomendado para efetivar a segunda dose. Uma parceria entre a Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e o LAISO UFRN, proporcionando a você uma experiência inovadora. Mais simples, mais transparente e mais inteligente. RN mais vacina.